Opa, meu querido amigo que foi no YouTube e pesquisou melhores momentos do Domingão do Faustão para poder matar a saudade do nosso programa favorito da TV brasileira e veio para antes esse vídeo bom demais da conta, tudo bem com você? Então, eu sou o Davi, trazendo mais um vídeo de muita qualidade duvidosa, sim, uma qualidade bem duvidosa aqui para One Piece Games, é meu amigo, aqui para One Piece Games e a pedido de exatas duas pessoas vim aqui, duas não, estou mentindo, uma só vim trazer uma gameplay do personagem mais top desse jogo, não, não, não é Gold Roger, meus queridos, não é Gold Roger vim trazer uma gameplay dele, o nosso grande Straw Hat Pirate, Sharp Shoulder, o SOP nosso grande USOPinho, conhecido como USOP inicial, USOP V1 dos 36 USOPs que tem no jogo, ele é o V1, e o que mais mora no meu coração vim trazer uma gameplay dele, né, esse SOP aqui que é maravilhoso vocês podem ver o meu, chegou não, né, tipo, ele pode ir até o nível 100 e é estranho, porque eu vou mostrar uma coisa engraçada para vocês, ó o meu USOP, ele pode ir para o nível 100, vocês podem ver aqui, ó, tá escrito o Max, tá vendo? ele pode ir para o nível 100, mas perceba, ele é o único, além do Luffy da Guerra, que pode o meu Luffyzinho, o meu T-Oper, não chegou no 100, quer ver, ó, vou pegar o Luffyzinho para vocês verem, ó, aqui, ó meu Luffyzinho tá 95, o Zoro 94, quer dizer, eu não tenho esses personagens de nível 100 igual o CV, as contas top do Bon Joest tendo, meu único nível 100 é o USOP só, eu só tenho ele e o Luffy da Guerra, se Deus quiser, daqui uns dias o meu Zoro também vai estar meu Zoro no Trés Roça, mas eu não tenho, eu não tenho nível 100, só o USOP que eu tenho então, vamos fazer uma gameplayzinha de USOP, só que para poder fazer uma gameplay da hora sem ficar morrendo a cada 5 segundos, eu preciso upar o USOP, né, eu preciso upar ele e para upar o USOP, eu preciso jogar o modo 100, para poder upar nível, porque como vocês podem ver, eu não tenho XP para upar ele, e aqui, ó, aqui eu acho que eu consigo, né, eu tenho o restinho de dinheiro, acho que dá para... putz, grilo, não tem dinheiro nenhum, mas o restinho de dinheiro que eu tinha, eu acabei de gastar, tá, vou precisar de grana e vou precisar de XP, vou aproveitar e eu vim aqui na loja, né, comprar pelo menos um pouquinho aí a gente já parte para a nossa aventura com o nosso grande USOP da galera lá, gente, ó, vou upar mais ele um pouquinho aqui, ó, vou deixar o divido upado e eu vou deixar, peraí, aqui, ó ó, de ataque também está upado, vamos ver se eu consigo upar esse daqui até o final acho que dá, né, dá ó, gente, ó, então, ó, falta só a Bush Trade ali para eu já conseguir upar para o Bush 1 ele, vamos embora, vamos jogar um modo 100 com ele, para dar uma upadinha de nível no nosso USOP, né, vou dar uma upadinha de nível para ver se ele dá uma melhoradinha também opa, meus queridos, estou aqui com o USOP no modo 100, precisamos ganhar nível com ele, né, vocês podem ver que eu já estou tomando uma surra aqui para esses bichinhos aqui, então não está fácil para ninguém mas vamos embora, né, USOP contra o pai dele, né, vocês podem ver, USOP contra IASOP, batalha de atiradores modo 100 sempre não é tão interessante, né, não sei como é que vocês assistiam eu jogando modo 100 com um coração chato, mas vamos embora não, o Real Meep que é a dificuldade, o Real Meep é a imortal vamos, 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 tá complicado, matei, é, gente, eu acho que eu conseguir nível com o USOP vai ser o inferno, então eu vou acelerar essa parte aqui do vídeo para não ficar chato para vocês, mas vamos ver até onde o USOP vai aqui para conseguir pegar um XPzinho para ele, vamos embora é, meus queridos, esse é o momento do vídeo onde eu peço para você se inscrever no canal para você dar o like para você compartilhar o vídeo, para você ativar o sininho do canal também seguinte, meu querido, o One Piece Games está quase chegando em 3 mil inscritos e ia ser bem legal se você pegasse o canal e recomendasse para um amigo seu, falasse pô, ajuda lá o pessoal, ajuda a Thay, ajuda a Thay, né, porque o Davi pouco importa, mas tipo, ajuda a Thay, ela é gente boa e tal ia ser bem legal se vocês fizessem isso, então, gente, dá essa ajudadinha aí para a gente, ativa o sininho do canal para sempre receber vídeo novo, está sempre curtindo para ajudar a nós, é, se inscreve, se você não for inscrito tem uma grande parte do pessoal que não é inscrito, então ajuda nisso daí que vai ser muito foda para nós, viu tamo junto, pessoal, muito obrigado aí, vamos voltar para o vídeo do USOP que está uma bosta é, o meu fim está chegando, né, tá eu contra 3 homem e peixe, 3 babaca, que não sabe lutar de 1 contra 1, né, então está foda aqui ó, matei um deles ainda, porque você sabe que a habilidade do USOP é foda, né, mas está complicado é isso, 59, vou ganhar nada de XP, né, mas vamos ver se ao menos vai para 60, né, já vai ajudar um pouco 66, tá bom, né, ó, gente, ó, agora que a gente já tem as habilidades do USOP para poder ajudar a gente vai ser um pouco mais fácil, tá, eu vou colocar o USOP no lugar de um cara que eu sei que não vai fazer muita diferença, né, se ele tiver, né vou colocar ele no lugar de um cara que eu sei que não vai fazer muita diferença, deixa eu ver no lugar de quem que eu boto ele vou botar ele no lugar do Luffy no lugar do Luffy N'Gashima não vai mudar muita coisa, né, Luffy N'Gashima e o USOP são iguais de força, então vamos lá vamos lá, que hoje esse USOP vai matar gente demais hoje é dia de USOP matar CP0 hoje é dia de USOP matar Bug e Shibukai só falei que ele apareceu mesmo, tá dizendo bug eu quase não vejo bug e Shibukai no jogo, bem raro vamos lá, gente, ó, meu time eu, Ace, Snakeman e Roger contra o time dos caras lá que é um cara bem, bem ruimzão bem óbvio que essa a gente vai ganhar, né porque, porra, eu tô no time mas vamos lá, né vamos lá que o USOPinho sola o USOPinho é o USOPinho, né, pelo amor de Deus vamos embora que essa vai dar certo essa vai dar certo é, o foda é que o USOP ia ser bom jogar em modo com bandeira, né porque aí ia ter aquela coisa de que dava pra, pelo menos, eu pegar bandeira mas matar vai ser complicado mas vamos lá, ó, ó, ó as habilidades do garoto, ó ó, 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 ó ele tenta, mas ele não consegue, ó ele tenta, mas não consegue, ó ó, toma aí, peraí, 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 peraí ó, ó a habilidade do garoto, toma a tela até bugou aqui agora você vê como que o ataque dele é pesado ó, peraí, vamos ver, vamos ver, vamos ver ó, 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 ó toma cês viram, né, gente, cês viram como que é malandro, né aqui é malandro, ó toma, 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 toma ó cê sai cê sai fora não, filhote, tô aqui na maciota sai ó, 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 ó ô desgrama ah, esse lá está muito pado sai que isso aí não vale, é dois contra um é Lau e é Okji contra mim, não vale, não vale pode ver que eu dei muito dano nele, né vamos esperar aqui pra eu poder voltar de Usoppi porque eu acho que se eu voltar de Zoro eu vou morrer toma toma você vê que o Kid levou ali, né o Kid meio que fez parecer que não levou, mas ele levou ó aqui a gente, a gente é arte de correr, ó tamo aqui na base do inimigo como cês podem ver, ó o inimigo nem suspeita que a gente tá aqui, ó nem suspeita nós somos os ah, não, suspeita sim, ó ele vindo ali ó o inimigo vindo ali ele fica pra trás, né, galera ele fica pra trás porque o inimigo não conhece as táticas dos Usoppistas, né que isso? ah, tinha um God Soap ali, pô ele morrer, me fez morrer cês perceberam que o ato do God Soap morrer mata o meu personagem vamos lá, ó novamente vocês podem ver que eu tô na base do inimigo inimigo nem suspeita dessa vez ele realmente não suspeita aqui, ó a gente, hoje aqui a gente joga ah não, esse cara tá gostando de vir aqui sai o inimigo nem suspeita que nós estamos na base deles, né aqui a gente desrespeita tanto o inimigo, ó que a gente fica aqui, ó ó ó, ó audácia, ó olha a audácia eu olho pra câmera aqui, a gente olha pra câmera lá vem, ó esse daí é pato ó patinho, ó patinho, ó vem 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 esse daí é pato vamos matar, eu deixo cê é bosta vamos matar ih, nem isso, cê consegue, hein ah, pior que até conseguiu é, gente não foi dessa vez essa a gente perdeu mas é porque meu time é meio fraco meu time não jogou muito bem mas vamos pra próxima senta no Mário senta no Mário Luffy triste Luffy cabisbaixo ah, essa daqui é nossa nosso time tem tem Akaino e Rayleigh e Luffy Taro que isso essa partida aqui é nossa vambora, gente mais uma partida ah, cara data é sua, né mais uma partida de Usopp vamos ver vamos mostrar como é que sola de verdade essa a gente ganha essa a gente tem dois lá onde ganha a Shima a gente tem o Rayleigh também cê pode ver que o meu Usopp nem medalha tem mas isso não significa nada não dessa vez a gente tá aqui desse lado aqui do campo, né lado que eu tava abusando da última partida de ficar lá parado mas vambora, né vambora que essa partida aqui é nossa ó ele até, ó ele tem até o pique de jogador ele tem ó, o pique de jogador ó, ó toma toma ó, cê pode ver que um acertou o outro aqui é batalha de igual pra igual vamos lá, né ó vocês podem ver, ó aqui eu fico flanqueando de longe, ó aqui eu fico flanqueando de longe, ó eu só atiro de longe pra poder dar aquela ajudinha, né aquela ajudinha básica pra poder ajudar meu time aqui o que eu posso fazer, né de longe a gente atira, ó pra poder eliminar o que é isso, irmão? o que é isso? que é mais uma partida boa aqui pra se jogar, ó vocês sabem a estratégia, né vem aqui, ó vê onde é que tá o inimigo, ó pula joga ixi, dessa vez não deu muito certo não, galerinha dessa vez não deu muito certo não oxi pode ver que o nosso time tá ganhando, né que a habilidade é o que é o que não falta aqui aqui, ó aproveitar que ele tá aqui, ó toma toma, né, filhote, ó aí a gente fica aqui, ó esperando o inimigo vir, ó a gente fica... que isso? ah, gente eu acho que esses inimigos tão de hack, viu porque vocês podem ver eles tão de um tiro contra a parede ó, ó o que a gente faz ó, o que a gente faz ó ó ó ó ó hum, não foi dessa vez foi quase quase que eu mato o Rond podem ver que a vida dele quase que eu mato quase que eu mato vambora não, vida que segue vida que segue vambora é assim mesmo é assim mesmo vambora aqui, gente ó continuando a batalha aqui, ó vocês podem ver, ó matei um Lau o ataque do Rott não surge a efeito, né porque eu sou muito mais forte que ele e aqui é a estratégia milenar, né esse Akaino que é meu amigo que tá me ajudando aqui que isso? ah, esse Lufo tá me focando, cara isso não vale, não focação toda hora esse AKM12 vou denunciar ele será que tem como? ah, não tem não tem que esperar vou denunciar esse cara me focando pra caramba aqui só porque eu tô de sope pelo amor de Deus deixa eu jogar, velho tudo não tem que ter o direito de jogar, vocês não concordam? o cara fica me focando ó aqui, ó você não passa não, filhote vem pro pai vem pro pai vitória é nossa, né, filho vitória é nossa, né oxi ah, lá ah, gente o Lufthara perdeu no último momento lá ele perdeu o ponto a gente ia ganhar poxa vida foi quase essa, mano ah, isso que dá pega o time ruim os caras ficam morrendo isso que dá ah, velho vamos lá que essa eu tô com a expectativa que a gente ganha, viu que meu time vai estar um pouco melhor como vocês podem ver nossa, meu time tá uma bosta mas vambora vambora que essa é nossa, gente essa é nossa essa é nossa aqui que time deles tem Rayleigh, tem Roger o sopa é um belo tanque, gente pra quem nunca jogou de sopa ele é um belo tanque as skills dele tangam muito bem, né mas vambora, né o time dos caras não tá tão forte vai ser eu contra esse Marco esse Marco vai ser meu pato aqui, ó estratégia, estratégia ó, ó daqui, ó toma vocês viram, né vocês viram a habilidade do garoto, né deixa eu te dar a volta ó oi Roger toma eu chamo o inimigo, né eu chamo o inimigo pra ele vir, ó vem, vem, vem ela dá a volta sabe como é que é, né ó o Snake até me ajudou aqui, ó deu um impulso aqui, ó podem ver que o Roger nem tá vindo atrás de mim mais né, enganei ele completamente, ó aí, ó a gente observa o jogo, ó ó, aquele Rayleigh lá, ó peguei ele pelas costas, ó peguei a estratégia milenar, ó toma como vocês podem ver, eu até agi bem só que esse Rayleigh, ele tava com com a vida cheia então não deu pra matar ele muito bem, né mas vamos continuar aqui, porque a vida é isso o jogo é isso às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, né faz parte ó, ó, ó a habilidade, ó toma gente, como vocês podem ver tem três em cima de mim é bem complicado eu jogar assim quando todo mundo te foca, né pra você ser o mais forte mas vamos lá, né, gente vamos lá que faz parte as pessoas têm que entender que faz parte opa ó, driblei driblei, ó matei matei e morri como um belo de um guerreiro matei e morri como um belo de um guerreiro, né você pode ver que a habilidade aqui do Soap é é uma habilidade milenar é uma habilidade de um guerreiro do mar de verdade o telefone toda hora dá a avisa de que tá super aquecendo eu acho que é por causa do peso que tem o God Soap, não que tem o Soap no jogo, né que é tão pesado que o telefone até esquenta tá, vambora ó tiro certeiro pode ver que o jogo tá o jogo que a gente tá perdendo ó, agora a gente tá ganhando mas é porque o jogo é assim o jogo vai mudando vai invertendo é uma lógica muito fácil, né mas vambora mano, para de super aquecer ó, até voltei de Zoro aqui do nada, velho chato demais toda hora desse aviso super aquecendo, velho toda hora vou ter que terminar a parte aqui de Zoro, galerinha porque porque tá difícil tá complicado ah, até perdemos não, essa a gente perdeu porque ah, velho o telefone tá toda hora super aquecendo é foda ainda dá pra ganhar, não é, lembrando que se esse vídeo aqui pegar cinco likes cinco, exatamente, gente cinco likes eu vou virar vou pegar o Top Rank de Soap sim, eu vou pegar o Top Rank de Soap se esse vídeo pegar cinco likes cinco likes, hein cinco likes ó, e melhor ainda, hein melhor ainda se esse vídeo pegar cinco cinco não vou ser ousado dez views, galera se esse vídeo pegar dez vídeo vídeos dez views é porque vocês são foda e eu vou fazer isso que eu tô fazendo hoje com a Nami, pessoal com a Nami se esse vídeo pegar dez views e cinco likes eu viro o Top Rank de Soap e faço isso com a Nami que eu tô fazendo hoje é nóis ó, time inimigo tem dois rojas já vai ser um pouco complicado, né mas vambora que a vida é isso faz parte e a gente entender o nosso lugar, né é, eu não quero mais eu não quero mais é, então depois desse momento o telefone de Davi superaqueceu e explodiu em sua mão infelizmente nesse momento Davi está na UTI passando por um procedimento estético pra tentar reconstruir seus dedos da mão esquerda e direita pois estava usando ambas pra poder jogar a Bound Rush eu espero que todos desejem boa sorte pro Davi aí se inscreve no canal dá like compartilha o vídeo ativa o sininho manda um beijo pra mãe aí nos comentários porque no próximo vídeo eu mando salve pra ela viu Deus te abençoe até a próxima adeus